Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu quero falar pra vocês de um truque bem antigo do tempo da minha avó. Inclusive, eu a vi fazendo isso algumas vezes. As pessoas mais idosas devem conhecer aí este truque, gente. Não é novidade pra ninguém que a folha de louro é capaz aí de disseminar toda a energia ruim do ambiente. Se você é do tipo que acredita que a natureza também possa auxiliar ao bem-estar da sua casa, tenho certeza que essa dica será bem-vinda. Mas é sempre bom respeitar aí a opinião do colega, tá bom? Bom, a dica é muito simples. O truque é você colocar uma folha de louro dentro da casca do ovo no primeiro dia do mês para que durante todo o mês a sua casa esteja em abundância. Abundância de saúde, financeiro. Bom, faz isso apenas uma vez no primeiro dia do mês. E depois você só vai repetir no dia seguinte. Você vai colocar o ovo com a folha de louro em um canto próximo da porta da sua casa. E no dia seguinte, pela manhã, você vai retirar e jogar fora. Essa dica é usada por pessoas mais idosas, mas tem algumas pessoas que já ouviram falar. Dessa forma, a energia negativa vai ser retirada pelo poder da natureza que compõe principalmente o ovo e também a folha de louro. Então, vamos para a nossa segunda dica, porque eu tenho certeza que tem alguém precisando aí de alguma receita caseira para diminuir principalmente fungos nas unhas. Então, vamos aprender esse truque que pode te ajudar. Você vai precisar de suco de um limão. Ou melhor, metade desse suco de limão você vai espremer aí dentro de um recipiente. Se você tem micose ou fungo nas unhas ou conhece alguém que tem esse problema, você já vai compartilhando essa dica aí com ela, tá bom? Bom, fica até o final do vídeo para você ver como que é simples, gente. E o bom dessa dica é que o resultado começa a aparecer logo no terceiro dia. Após espremer metade de um limão, o que você vai fazer? Procurar o teu vinagre de maçã. O vinagre de maçã tem função antisséptica, antifúngica e pode aí te ajudar com isso. Coloquei mais ou menos uma colher de sobremesa. Mexi os dois muito bem. E agora, nós já podemos ir para o terceiro passo, que é passar sobre as unhas. Você vai umedecer o algodão com a receita que nós preparamos e vai, então, colocar em cima das unhas. É importante não sair no sol, pois a gente sabe que limão no sol faz mancha que ninguém deseja. Então, deixa para fazer isso de preferência à noite. Você pode fazer até três vezes por dia, para que os resultados sejam ainda mais rápidos. Dá uma ênfase em passar, principalmente, no local mais afetado. Faz de manhã, faz à tarde, faz à noite. Deixa por pelo menos duas horas nos seus pés para que você possa lavar depois. Olha que dica incrível. Fala para mim de qual das duas dicas você mais gostou e comenta aqui abaixo nos comentários. Tudo bem? Vou ficando por aqui. Que Deus abençoe a casa de vocês poderosamente. Até o próximo vídeo.